Desconfiei dos seus amigos Sem dor de sono Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava ainda começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, sei que pegou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, sei que pegou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, sei que pegou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Não teve grito, nem rolo, nem nada Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei o pouco, sei que pegou ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Você cantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Faz uma mágica aí pra gente, som Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais é muito tempo E o tempo que é bom Esse nunca mais Olha eu beijando É o basic um, dois, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não presta Vai, vai Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não colo mais Assim ó, olha eu correndo na casa do Nunca Mais Olha eu me acabando na cama do Nunca Mais Nunca Mais É o basiquinho do Matheus de Calvão É o Maris Verdez Nunca Mais Embaixador Apenas diferente Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Juro, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo Juro, vai, vai! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putarela Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção É me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Passe lá da esquerda Que não cabe Diga, diga Oh, saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida E da vida de cachorrada Da vida de putaria Da vida de putaria No Brasil Ru e embaixador Ru e embaixador Da vida de cachorrada Da vida de putaria Mais um hit pra conta Bebê Esquece Muito obrigado Pro escuro da minha vida Ainda você foi um só Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou Abamunço calco Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida Você foi um sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou E arrumou Abamunço calco Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão Você me trouxe um caminhão De coisas boas Foi minha sorte disfarçada De pessoa Por tantas noites Que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu Pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do palco Outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão Quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma picada E não tinha a dançarina que a mulher Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a dançarina que tem a dançarina que tem que ter E tem a dançarina que até nos moda E tem a dançarina que tem que ter Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma picada E um dia da noite Palhaça Boia, boia, foda! Palhaça, né, Nayama? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Não, a princesa, gente Segura o hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Gazei embalada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê E cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeiras, essa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É saudade demais A história é mais ou menos assim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Bebidas, noitadas, ficadas erradas O que que ele é Haja colir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas E aí Haja colir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme, Beno Obrigado Uh! Esse encontro não poderia deixar de existir Bombonzinho Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu filando usar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão chove Os que prestam a gente nem se envolve E os que não vale nada a nós A paixão chove Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada a nós A paixão chove Os que prestam a gente nem se envolve E os que não vale nada a nós A paixão chove Vem, 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 Goiânia, vem As que não vale nada a nós A paixão chove A paixão chove A paixão chove A paixão chove Audiojungle 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 Bobonzinho Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada Gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada, nós apaixões só Os que prestam a gente nem se envolve Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada, nós apaixões só Vem, 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 vem Goiânia, vem As que não valem nada, nós apaixões só É a Casteira! Já rodou o pó!